O que é que vocês querem vir? Jogê! Jogê! Tem vinte, quarenta e cinco segundos, tudo na sua conta Ai, eu faço um respeito, rap de volta redonda, tá ligado? Muita humildade, hein? Tá de maldade, DJ, tá de maldade, ó Um bagulho é muito ouço e eu não vendo pra ninguém Passa a rima, tranquila, então, é isso que convém Tranquilidade, você vai virar um futu Cê tem cara de mal, mas pra mim é terror nenhum Mãe tranquilidade, pra não chegar na disciplina Cê tem o ombro abaixado, cê MC é uma sombria Não tô entendendo, mano, eu tô pronto pro palbate Cê é uma sombria, é aquela sombria de chocolate O bagulho é muito louco, eu faço na hora Pode crer que o clima é esse, mano, tem de revigora Você é feio pra caralho, mano, eu tô evoluindo Cê é mó esquisitão, cê é MC ou cê é um girino Parece um girino, eu rimo desde menino O bagulho é esse mesmo, mano, eu tô competindo Se liga, moleque, eu cheguei de snapback Eu quero cortar a volta redonda do cenário do rap, do rap nacional Pode crer, cê tem potencial Mas contra a UDV é claro que você vai se dar mal Boa noite, Vila Isabel John, 45 segundos E aí o pitch de Tate Porra, jovem preto, falcão Ei, 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 ei Tu quer botar o teu rap na cena, né? Oh, 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 oh Aí, mano, olha só o cabo pra tua vida Quer botar o rap de volta redonda no jogo GTA, missão falida Cê vai errar do meu parceiro e eu acabo contigo E é sobrinha chocolate e você tá fudido Sou preto, chocolate, o que tu faz agora? Mano, o brau é um bicho preto por dentro e por fora Vão mais a ver quem tem que eu tô com o pé na fotozão Aí tu tá falando na moral, sombrinha, irmão Olha só, parceiro, mano, que o rap é mó marola Sombrinha não bandeira, é guerra de bate-bola e comédia Você não entende? Sai de perto? E é o papo que não vende? Sai de perto? Swag desencosta Até porque eu sou água solitária pra ficar perto de bosta Swag, a ideia não consegue a tua visão Cê tá ligado de parceiro, você tá com o John, você não gosta não A ideia foi errada Gosta serve pra duplo, você não serve pra nada Eu tô fazendo improvisada Cê tá ligado que pelo John você já tomou amassada Ei, ei, ei Vira um bitch aí, DJ Tudo na sua conta ainda, John O que vocês querem vir? Ei, ei Ai, 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 ai Eu sou gerino, né? Eu sou gerino, tá ligado que no rap eu te espanco Eu sou pento, mas vou te matar Pique um tubaro branco Cê tá ligado que parceiro, tu não vai entender? Pode beber água, pode acontecer Tu pode beber o que quiser rapar Tu pode beber água, neto e os caralho não vai me ganhar Aí meu mano, na moral esse revolta Onde tu comprou essa cara, pede o dinheiro de volta Eu sou improviso Eu chego no bagulho Rap objetivo Rap objetivo é o que eu viso Eu sou pique-sulicídio Você tá pique-sul, tá vivo Aí meu mano, a referência é na moral Tu tô pique-gosta-vão e eu sou pique-marechal Mas aí, na moral, deixa eu te explicar Eu tô lutando pra fudê-vh, você não tava lá Aí meu mano, eu acho que cê não tá Não trouxe teu talento, tu tá ligado Eu chego pra assimilar Aí, na moral, você é feio, tu é prego Pra bater a foto, tu é IG O fotógrafo tinha que ser servo Aí, 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 aí Devin, 45 segundos Tudo na sua conta, direito de resposta Aí, na moral E aí, já Sai, 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 sai Eu rimo de verdade, é sem massagem O bagulho é doido, eu tenho disposição Vim com a cara e coragem Cê tá falando merda, cê não arruma foi nada O Devinho te destrói, do flow e na levada Você achando que vai pra BH MC pra igual você, eu já fiz um montão aposentar O bagulho é doido, cê já pique-bag-dar Cê tá chapadão na rima, cê tá pro lado de lá No mental, eu rimo no instrumental O bagulho é muito louco, cê falou do Marechal Mas na real, você não vai passar pro nacional Porque o Marechal é pique E você não passou do ensino fundamental Tô rec, tô rec, tô rec Eu tô rimando pesado, bota redonda No bumbum clap, aí, escuta que eu vou te falar MC igual você vai ser o primeiro Que hoje eu vou esmagar É isso mesmo, cheguei pro seu titular Eu saí do sul do estado, pesado, pra te esmagar Cê acha que o bagulho é doido? Mano, é sem ladainha Pode vir pro terceiro round, eu não peito Preciso de mão adinha Barulho pra batalha, irmãos Mão barulho, mais barulho Mato livre, tá ligado? E aí, meus ídolos O terceiro round Tô rimando de você O negócio é o seguinte O amigo aqui respondeu John Bom na resposta, bom no ataque Porém, entretanto, todavia Tô sentindo cheirinho de terceiro round Vamos ver Eu acho Beleza, fala aí Eu acho que o John desenvolveu bem O John Aí, na minha opinião, o MC John levou a batalha That's it O John ganhou outro outro round Terceiro round Beleza John Público, vocês votam MC Guida, as honras Que acho que é minha direita O John vai pra próxima fase Levanta a mão e faz muito barulho Barulho? Que acho que é minha esquerda O David vai pra próxima fase Levanta a mão e faz muito barulho